E aí, a conclusão do dinheiro deu pra... Será 69? Mais 26, mais 27 Mais uns, mais uma, é daí 123 123 aí 123 reais, só na tarde Ainda tá clarinha ainda Valeu aí, ó Epa, pra fazer uma oração, pode vestir a camisa Fazer uma oração, veste a camisa Aí, ó, é aqui, ó Deus no comando aí, ó O Líci, a gente faturou isso tudo Aí, agora 69 dividido pra 2 Não, pô, a gente vai dividir aí Desse todinho mesmo Então, pra 2 De 3, ó, fica uma parte pra nós 3 E uma parte pelos 3 Aí, a parte que vier pra 9, 2, a gente Pra nós 3, a gente dividir entre nós, a gente tá falando assim Entendeu? Mas dividir... Então não dividir logo pro Lúcia e lá no conversão Não, porque eu acho que vai complicar Mas dividir assim, dividir duas metades Aí, dividir de verdade em vocês e dividir a nossa Você não entendeu? Vinte, vinte e conto pra cada um Não, pô, você ainda tá dividindo mais fácil Vão, é, vão, vamos te dar Vinte e atos, pode ser Fica esperando Dividir, né, dividir por 69 Dividir tudo, 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 tudo Dividindo, tudo, tudo 123 Dá 20 e conto pra cada um Vinte e cinquenta Vinte e cinquenta E aí, o que que vocês acham? Vamos lá, fazer assim Tudo junto? É, eu acho que vai lá mesmo Eu só vou bater a cabeça Vai lá mesmo Tu dividiu por 6, vai Vinte e cinquenta pra cada Primeiro desse daqui, ó Catei do, 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 do Jumbo de manhã Se for assim, pra nós Tendendo aí, nós temos que pegar Um milhão e cinco centavos Aqui tem quanto? Aqui tinha de manhã Sessenta e quatro reais A gente tirou só vinte reais Vinte e um reais Que a gente tirou Quarenta e três Mais cento e vinte e três Cento e sessenta reais Se a gente tivesse vindo de manhã A gente arroia Um quarto, um duzentos Quase cintos reais A gente pede de manhã ou de tarde Foi só a tarde, galera Cento e sessenta e pouco Só a tarde Só de tarde Sabe quando volta a água, entendeu? Você volta aí, galera Sábado? Sábado eu vou trabalhar Vou só arrumar só o almoço pra vocês aí Mas o resto a gente não vai poder arrumar Beleza O almoço e a água Vai trabalhar? Quando? Sábado pela manhã Aí tu ia de manhã com eles, cara Aí a gente vai ficar pela manhã e pela tarde Aí a gente vai tirar salto do Ricardo Não, mas a gente vai com força jovem Eu não sei Também não sei se eu vou vir trabalhar Sabe? Eu vou sacrificar minha força jovem Porque o Fabinho vai vir não O Fabinho não vai vir Falou E? Força jovem?